Tudo bem pessoal, tá no ar a segunda edição do nosso programa Conexão Tapense e se ontem a pauta foi o carnaval que começa já já nesta sexta-feira, na próxima semana aí sim tem o maior rodeio da região, vai ser realizado o rodeio de Tapes, falou em rodeio, falou em cavalo, em provas, não podia estar outra pessoa aqui do meu lado, por isso hoje a gente recebe aqui no Conexão Tapense, Paulinho Moraes, tudo bem Paulinho? Tudo bem Voltero, uma boa terça-feira a todos, estamos aí se preparando os últimos detalhes para a nossa grande festa nos dias 3, 4 e 5 de março. Complexo Cidade dos Cavalos, a gente passa por ali todos os dias e sempre tem uma evolução, agora já está praticamente tudo pronto ou ainda tem muito trabalho pela frente até 3, 4 e 5 de março? Não, ainda tem um trabalho forte ainda até lá, mas é os ajustes, os detalhes que está faltando, o grosso está pronto, a festa se fosse para ser amanhã até poderia ser, mas sempre tem aqueles detalhezinhos que a gente tem que deixar no ajuste para receber nossos visitantes e a nossa população tapense de braços abertos. Diversos shows e atrações vão fazer parte deste rodeio que é completo, a gente está percebendo pelas redes sociais que vem gente de todo o Rio Grande do Sul, o público gaúcho que curte rodeios, ele tem essa tendência de pegar sua barraca, vir, não só para competir, mas também para curtir. Na sexta-feira tem o Marcos Vigolo e o Quinto Manancial, no sábado vai ter o Machado e o Marcelo do Tchê, mais a participação do Celso Garcia e no domingo vai ter o nosso balanço que vai ter toda aquela domingueira. Paulinho, agora a gente vai mostrar para o pessoal que está curtindo a Lagoa TV como está ficando o Complexo da Cidade dos Cavalos, como vocês estão fazendo esse belo trabalho, essa montagem para o pessoal poder acompanhar aí. Roda aí. Vem aí, a festa de rodeio mais esperada da região, o primeiro rodeio Crioulo de Tapes, inaugurando a cancha do Complexo Turístico e de Lazer Cidade dos Cavalos, nos dias 3, 4 e 5 de março. Pois é, vocês verificaram que está ficando uma montagem muito bacana, de fato um sonho que parecia ficar no papel, mas graças a essa parceria da comissão do rodeio que foi formada junto com a Prefeitura Municipal, este sonho está indo para a prática, né Paulinho? É isso aí, esse sonho que está sendo realizado já, praticamente concretizado, né, com parceria da Comissão dos Piquetes, Cavaleiros da Lagoa, CTG Província de São Pedro e a nossa Prefeitura que está aí nos dando todo esse amparo e apostando nessa festa que com certeza vai ser uma bela festa. Eu queria destacar também, o Paulinho está aqui, vai me ajudar a reforçar, essa comissão em parceria com a Prefeitura, com o CTG, com toda a patronagem que está organizando o rodeio, é caro fazer um rodeio, é muito complexo, não é tão fácil como as pessoas imaginam, não é como fazer às vezes um campeonato de futebol que precisa de times, uma goleira e um futebol é uma estrutura, não, tem toda uma legislação, tem todas umas condições sanitárias que tem que ser colocado, vocês estão permanentemente aqui na praça recolhendo também verba através de raspadinhas, tem a campanha do adesivo, sempre ali pela manhã em frente à igreja mais ou menos ali, né Paulinho? Isso aí, nós temos essa ação entre amigos que todos já sabem, né, que é essa premiação que vai correr pela Loteria Federal, ainda tem números ainda, são apenas mil números, é bom lembrar o pessoal que aproveite e compre, porque a sorte é grande. A chance é grande, eu que tenho sorte é garantir um só, porque não vou precisar de dois. E veio essa do adesivo aí para nós selar esse nosso rodeio aí para todo mundo não se esquecer e ficar olhando aquele adesivo lindo que ficou, para também engalhar fundos, que é um valor menor, mas tudo ajuda a somar, né, Voltaire? Tudo é importante, né, esse apoio, a participação da população e eu sempre digo, comprem a rifa, estão ajudando a realizar o nosso rodeio. Aliás, a rifa não, compre ação entre amigos. É, uma ação entre amigos bem bacana. Mais informações sobre o acampamento, sobre provas que vão ter lá, vocês podem ligar ou mandar um WhatsApp para o 51997379634, 5199739634, que ali vocês vão ter todas as dúvidas respondidas pelo Paulinho Moraes, por toda a sua comissão organizadora. Um último recado, antes da gente fechar essa segunda edição do Conexão Tapense, é a expectativa de público. A gente não para de receber pessoas de fora da cidade que prometem lotar uma semana após o carnaval aqui em Tapes, né, Paulinho? Isso tem sido muito bacana a repercussão que está dando a realização desse rodeio, né, Paulinho? É, o pessoal está aderindo mesmo aí, há uma promessa grande de muita gente vir, então estamos aguardando e estamos se preparando, né, Voltaire, acima de tudo, para receber esse pessoal com cara alegre, felizes, né, com uma estrutura básica, com um atendimento camarada e torcemos que o nosso São Pedro lá de cima nos dê uma mão também, que nos dias 3 e 4 e 5, nos pop da chuva, para a gente fazer essa bela festa. Eu estava olhando há pouco tempo, Paulinho, a previsão do tempo, os institutos que já colocam uma previsão, todos, por enquanto, estão apontando sol de rachar, assim como a gente está vivendo essa semana. Não tem nem possibilidade de pancada, vamos fechar com um homem, fechar com o São Pedro, a gente paga uma costela lá para ele, depois um churrasquinho para ter todas essas condições. A gente vai fechando, então, essa segunda edição, é jogo rápido, sempre ao meio-dia aqui com você, essa segunda edição do programa Conexão Tapense. Lembrando, mais informações de tudo que você quiser saber sobre o rodeio com o Paulinho Moraes, com a Prefeitura Municipal, nessa parceria que está retomando essa cultura do rodeio aqui em Tapes, né, Paulinho? É isso aí. Eu queria lembrar também que, a partir de hoje, terça-feira, já está na Espetoria Veterinária, aberto, para quem quiser tirar sua GTA, já pode providenciar e tirar, que já passamos lá, já passaram a inspeção e já foi aprovada. Então, quem quiser, a partir de hoje, de tarde, terça-feira, pode tirar sua GTA para ganhar tempo para não apertar lá no carnaval. Fechado, então, muito obrigado ao Paulinho Moraes, grande responsável pela comissão do rodeio, nesta bela parceria com a Prefeitura, com o Comércio, para a retomada do rodeio aqui em Tapes. Lembrando que você também pode ter mais informações pelo facebook.com.br Rodeio Criolo Tapes. Facebook.com.br Rodeio Criolo Tapes. Ali tem os adesivos, tem os informativos, os shows e toda a programação de sexta, sábado e domingo, 3, 4 e 5 de março. Tenho certeza, Paulinho, que vai ser um bom rodeio e já te parabenizo por esse belo trabalho que vocês estão fazendo por lá.